Bom dia, desculpa a minha voz, eu estou gripado bem nessa semana, então estou bem fanho, mas dá para a gente conversar bastante, ok? O Flávio chamou a gente para participar nesse tema. Plantas de cobertura e física do solo, ok? Então até agora o professor Arthur e o pesquisador Flávio abordaram muito bem o que acontece na superfície, ou seja, com as plantas, com a produtividade de proteínas, com a produtividade de massa seca, ótimo, excelente. A minha função aqui, eu estou preocupado em qual a resposta do solo em função dessas plantas consorciadas, ok? O que eu quero medir nesse solo e a função que o Flávio me incumbiu é verificar a estrutura do solo, ok? Eu estou preocupado em avaliar qual a estruturação desse solo em função dessa diversidade de culturas que o Flávio promoveu na área. Então, será que melhora? Será que piora? E isso sempre comparado ao sistema convencional, que seria soja, milho e sucessão em semeadura direta, ok? Então vamos conversar um pouco de estruturação do solo. Como a gente mede essa estruturação do solo? A gente tem indicadores físicos do solo, ok? Porosidade total, microporosidade, macro, resistência, densidade do solo, enfim, tem outras mais que você consegue indiretamente ter uma resposta se essas rotações de culturas estão melhorando ou piorando a estruturação do solo. Que hoje se fala muito em qualidade física do solo, ok? Mas vamos entender o que é essa estruturação do solo. Um solo ideal seria assim, onde eu tenho agregados do solo, macro agregados do solo, os canais, os poros maiores e dentro desses agregados os microporos. Então por isso que eu subdivido essa porosidade total em macro e microporos. Qual a função disso tudo? Está bem claro aqui, a raizinha crescendo nos poros grandes, ou seja, entre os agregados do solo. Então a primeira função da estruturação do solo, quando eu falo, ó, melhorei a estrutura do meu solo. O primeiro benefício, eu estou melhorando o ambiente para que o sistema radicular consiga crescer em profundidade. Já viu aquelas raízes de soja e algodão, que eu estou cansado de ver por aí? Então, em vez de crescer em profundidade, elas envergam? Por que elas envergam? Porque elas não encontram esses poros possibilitando o seu crescimento em profundidade, ok? Isso é um solo desestruturado, com má estrutura, ok? Não permite o crescimento radicular em profundidade. E aí você perde a água em profundidade, a absorção de nutrientes em profundidade. E aí qualquer veraníquo, o que acontece? Sintoma de estresse hídrico, murchamento, ok? Então um dos benefícios é esse. Então eu tenho macromicropodos. Onde está essa microporosidade? Dentro dos agregados. Então olha o outro benefício de eu ter um solo agregado. Dentro dos agregados está reservada a minha água disponível. Olha só o termo, água disponível. É a água que vai ficar armazenada e que vai ser fornecida às minhas plantas. Então vamos lá, se eu quebrar esses agregados, o que acontece com a disponibilidade de água do solo? Ela diminui. Então a disponibilidade e o armazenamento de água é afetado quando eu tenho um solo desestruturado. Outra coisa muito importante. Onde eu tenho a microbiologia do solo que é tanto falado e tão importante? Onde vivem esses bichinhos? Os micro-organismos, fungos e bactérias. Será que estão aonde no solo? Eles estão protegidos aqui dentro. Eles vivem dentro dos agregados. Professor, cadê esse agregado? Aqui. Esse é o agregadozinho do solo, estabilizado. O que é isso aqui, professor? Isso daqui é a união de argila com o húmus, com a microbiologia, com raízes, com areia, com silt. E a amarração, tudo isso, gera um agregado. Estável. Isso tem que ser estável no solo. O que eu quero é que essas plantas de cobertura, eu quero achar qual o sistema que me provoca melhor a agregação do meu solo. Ou seja, o que tem aqui dentro, professor? Aqui dentro tem a água disponível do teu solo, o armazenamento de água do teu solo está aqui dentro, a microbiologia do teu solo está aqui dentro, a matéria orgânica, ou seja, o húmus do seu solo, que produz CTC, que é a capacidade de trocar cátions que o solo tem. Resumindo, o armazenamento de nutrientes do teu solo está aqui dentro. Resumindo, se eu quebrar esses agregados, se eu destruir esses agregados, tudo isso que eu falei para vocês foi prejudicado. A queima da matéria orgânica, redução de CTC, você reduz a microbiologia do solo, você reduz o armazenamento de água e disponibilidade de água. E outra coisa muito importante, quando eu compacto o solo, quando eu não tenho essa estrutura adequada, eu reduzo esses espaços porosos, dificultando o crescimento radicular. E outra coisa que eu esqueci de falar, a oxigenação do solo. Como que eu quero uma microbiologia adequada, se não tem oxigênio? Para que serve oxigênio? Esses micro-organismos respiram, esses micro-organismos são bactérias e fungos. Ontem o Flávio deixou bem claro que leguminosas fazem a fixação de nitrogênio. Quer dizer, as bactérias que estão associadas a leguminosas fazem a fixação de nitrogênio. Mas para isso acontecer, precisa de oxigênio. Então, o solo com baixa estruturação, uma má qualidade física, ele tem deficiência de oxigênio. Tendo deficiência de oxigênio, você não tem oxigênio para a microbiologia respirar e também para o sistema radicular respirar. Por que o sistema radicular precisa do oxigênio? Lembra? Para o nutriente entrar no sistema radicular, para entrar na planta, precisa passar pela membrana plasmática. E esse processo tem gasto de energia. E é seletivo. Não é qualquer nutriente que vai entrando dentro da planta. Então, olha só. Tem que ter oxigênio para as raízes respirarem, para gerar ATP, para gerar energia para o nutriente entrar. Agora, se o solo não tem oxigênio, o que acontece com a absorção de nutrientes? Ela é diminuída. Satura um solo com água, ou seja, tira todo o oxigênio do solo. O que acontece com a soja? Com o milho. Que não são plantas aquáticas. Morre. Por falta de oxigênio. Você pode adubar, você pode fazer o que você quiser. Faltou oxigênio, morre. O arroz não, mas aí é outro problema. Então, ficou claro os benefícios de eu ter um solo agregado? Isso não seria um solo agregado. Quem quiser ver os agregados do solo, está aqui. Outro benefício de ter um solo agregado. Se chove em cima de um solo agregado, e esses agregados são resistentes, eu tenho erosão? Eu tenho dispersão da argila? Eu tenho escorrimento superficial? Não. Então, eu preciso que esse agregado tenha forma, tenha tamanho, e também tenha o que? Resistência. Esse solo aqui é um experimento de mestrado que a gente trouxe lá de Nova Chavantina. Ele ainda não tem um agregado estável. Quando eu coloco ele em água, ele ainda estorrou. Ele ainda se dispersa. Ou seja, a resistência dele ainda não está legal. Então, eu tenho que ter um agregado estável e resistente. Aí eu consigo resistir a chuva. E as chuvas do Mato Grosso são intensas, promovem sim erosão. Então, você agregando o solo, você aumenta a resistência e a erosão que esse solo possui. Ok? Então, vamos lá. Agora eu contei os milagres que os agregados produzem no solo. Agora, como fazer que o solo fique agregado? Esse é o segredo. Como agregar? Como fazer que isso aqui agregue? Ok? Ou melhor, vamos fazer que isso daqui, que está todo disperso, fique assim, todo agregado. É o que a gente quer saber. E é o que o Flávio está buscando aqui. Eu queria que se tivesse maior, infelizmente, pequenininho, mas a gente consegue conversar. Eu tenho leguminosas, do lado direito aqui, do lado esquerdo eu tenho gramíneas. A decomposição de gramíneas e leguminosas liberam substâncias totalmente diferentes no solo. As leguminosas têm a relação CN mais baixa, por isso decompõem mais rapidamente, liberam nutrientes, enfim. Esse é outro tópico. Mas eles liberam muito carboidratos, polissacarídeos, proteínas simples e proteínas interestratificadas no solo. Que é totalmente diferente do que gramíneas liberam por meio da sua decomposição, que seria celulose, lignina, fenóis, polifenóis. Professor, por que eu preciso dessa diversificação de substâncias? Porque são essa diversificação de proteínas que promovem o crescimento da microbiologia do solo. Ou seja, como que eu aumento a microbiologia? Como eu estimulo o crescimento de bactérias e fungos no meu solo? Diversificando a palhada que eu forneço. Então, outra coisa, não é quantidade de massa seca apenas que eu forneço ao solo que é importante. E sim a qualidade dessa massa seca. Então não adianta, ah, aportei 20 toneladas de massa seca ao solo. Ótimo. E a qualidade dessa massa seca? O que ela vai liberar após a sua decomposição? É isso que é importante. Então essa diversificação de leguminosas associadas a gramíneas é muito importante. Qual o resultado disso? Você promove o crescimento da microbiologia. Pô, professor, crescimento biológico e aí o que isso tem a ver com a agregação do solo? A decomposição dessa palhada, inicialmente feita pela mesofaula. Minhocas, cupins e etc. E eu já abri muita trincheira no Mato Grosso. E ainda em área de soja milho, eu nunca vi uma minhoca. Abri uma trincheira e, nossa, eu achei uma minhoca. É o primeiro indicador biológico que o solo tem qualidade. E dificilmente você vai achar. Eu nunca achei soja milho e soja milho. Já abri muita trincheira, nunca encontrei uma minhoca em área de soja milho. Ok? Não estou falando que não exista. São as que eu nunca vi aqui, nas áreas que eu visitei. Por que eu preciso desses mesos, dessa mesofauna? São eles que promovem essa primeira decomposição desse material orgânico. E também liberam substâncias que promovem a agregação. Ok? Após o ataque da mesofauna, a gente precisa da microbiologia. Que aí é bactérias e fungos. Promovemos a formação de substâncias únicas. Aqui as substâncias únicas que eu quero. Tanto isso, quanto isso, com minisubstâncias únicas. Se tiver o quê? Os bichinhos do solo. Ok? E esse húmus é a matéria orgânica decomposta pela mesofauna, pelos micro-organismos residual. Esse húmus está na argila. É o resíduo da decomposição do material vegetal. É esse húmus aqui que te promove a CTC. Como que é a CTC dos solos aqui da região? Já falei. Seis, sete, oito centímetros de carga por decímetro cúbico. Isso se você partir para a área com 20, 22, 15% de argila, diminui menos ainda. Então, nossos solos são extremamente dependentes do teor de húmus do solo. Se você não aumentar o teor de húmus, você não consegue alterar a CTC do seu solo. Só que esse húmus, para ficar estável no solo, se ele ficar livre aqui, ele é perdido. Ele precisa estar associado à argila. Então, o primeiro passo para formar esses agregados é você ter esse húmus protegido com argila. Quem promove a associação desses húmus com argila? De novo, são os micro-organismos. Então, ou seja, se não tiver os bichinhos no solo, esquece todo esse processo. Depois, esse complexo precisa de sistema radicular, precisa dos bichinhos para formar os micro-agregados do solo. E isso tudo culmina nos macro-agregados que eu acabei de mostrar para vocês. Aí dentro dos macro-agregados, novamente, eu tenho a microbiologia, a água disponível, a CTC e os nutrientes do solo. Estão todos guardados aonde? Aqui. Se eu interferir aqui, eu não tenho todo esse processo. Olha lá. Outro cenário, milho e solo descoberto pelo restante do ano. O que acontece? Esse material vegetal volta para o solo, é decomposto e a maior parte dele é liberado na forma de CO2. Cadê o meu húmus? Está na atmosfera. Cadê o meu carbono que era para ter estocado no solo? Em vez de ele ficar estocado no solo, tchau. Ele vai todo para a atmosfera. E aí, como você quer aumentar o teor de matéria orgânica do solo? Como você quer aumentar a CTC do teu solo nesse cenário? Aonde você não tem a produção de húmus, nem da proteção do húmus com argila, e nem a formação dos agregados, micro e macro agregados. Ou seja, aquela água disponível, oxigenação, crescimento reticular, CTC... Não tem condições. Aí tem muito que você vai conversar com produtores ou alunos. Professor, eu preciso aumentar o teor de matéria orgânica do meu solo. Como que eu faço? Mude o sistema de produção. Não tem outro jeito. Você tem que estruturar o solo. Como que eu estruturo o solo? Se você não tiver essa diversificação de culturas, esquece. Dificilmente você vai conseguir uma boa qualidade física do solo. Ok? Agora que a gente entendeu o porquê que o Flávio está fazendo toda essa diversificação de culturas, o porquê ele está associando várias, e a gente quer saber qual o melhor sistema que vai além da produção de forragem, da qualidade de forragem, de massa seca, de liberação de nutrientes para o solo, a gente está preocupado na conservação do solo e da água. Qual o sistema que a gente pode adotar no Mato Grosso, no qual a gente tem a melhor estruturação do solo? Infelizmente, a gente fez as análises em fevereiro, a gente só tem esses três tratamentos e duas variáveis ainda para apresentar para vocês. Vai ser uma dissertação de mestrado. É o resultado de todos os consórcios. Ano que vem a gente espera estar apresentando o resultado de tudo isso. Mas vamos ver o que a gente já conseguiu. Essa primeira variável é a resistência mecânica do solo à penetração que é determinada com esse aparelho aqui. É simples. É basicamente uma haste no qual eu tenho um peso conhecido e que toda vez que eu solto ele com essa altura, ele me provove uma pressão no solo. Qual a função desse aparelho? Ele estima qual a força que o sistema reticular produz para penetrar no solo ou romper essas camadas do solo. Agora vamos entender o resultado. Aqui eu tenho a resistência à penetração e a unidade é megapascal. Fica megapascal, a gente não consegue nem imaginar qual seria a pressão que o sistema reticular precisa fazer para penetrar o solo. Vamos interpretar. Uma resistência de 2 MPa é a mesma coisa que você tivesse 20 kg sobre uma arinha de 1 cm². Professor, o que é 1 cm²? 1 por 1. Mais ou menos a ponta dessa vareta. Isso seria 1 cm². Qual seria uma pressão equivalente a 2 MPa? Essa varinha sobre o solo e você colocar um peso de 20 kg sobre essa varinha. Isso representaria uma pressão de 2 megapascal. Professor, é muito? É. É muito. A minha coisa é colocar uma pressão de 20 litros d'água sobre essa varinha e sobre o solo. Seria a pressão que, se o solo estivesse com 2 MPa, o sistema reticular teria que fazer para romper esse solo. Se vocês prestarem atenção, eu tenho tratamentos aqui que, em profundidade, a pressão está passando de 4 MPa. O que significa uma pressão de 4 MPa? Essa varinha com 40 kg em cima dela. Seria a pressão que o sistema reticular teria que fazer para romper o solo. Será que ela passa isso? Será que ela consegue? Aí tem dados na literatura que mostram que, entre 3 e 3,5, você já tem uma restrição do crescimento radicular. Agora, vamos só avaliar os tratamentos aqui que, meu tempo está estourado. Se você pegar o algodão, o sol de algodão, ele foi preparado. Ele tem baixa resistência à penetração devido ao preparo desse solo. E na camada mais embaixo, está aqui o pé de arado compactado. Em relação às culturas de cobertura, o nabo, ele conseguiu dar uma reduzida na resistência à penetração de superfície, o calpi não. Embaixo, o calpi foi eficiente e o nabo não. Ou seja, se você tiver com um problema de compactação superficial, o nabo é uma boa alternativa. Se você tiver com um problema de compactação em subsuperfície, o calpi é excelente. Isso já no primeiro ano, ok? Professor, outra coisa que a gente mediu. A condutividade hidráulica do solo, que é esse aparelho aqui que está soltando as bolinhas. O que eu consigo medir com esse equipamento? Quantos milímetros de chuva o solo consegue absorver ou passar, conduzir por ele. Na área de algodão que estava preparado, 228 milímetros por hora. Ou seja, naquela área de algodão, se chover 228 milímetros por hora, tem algum escorrimento superficial, toda a água vai penetrar no solo. Ótimo, mas essa camada aqui está preparada, está solta. E a 20 centímetros? Essa infiltração baixa para 23 milímetros por hora. O que vai acontecer na situação dessa? Encharca a superfície, começa a escorrer, o solo está desagregado, leva tudo. Oi? Só um pouquinho, só terminando. O caopi não foi eficiente na superfície e o nabo foi, ok? Então, era isso que a gente tinha que apresentar. Obrigado.